Semana Nacional do Trânsito em Pato Branco já tem ações definidas. Coordenado pelo Departamento Municipal de Trânsito, as atividades foram estabelecidas numa reunião realizada nesta manhã no Siretran em Pato Branco. A ideia é fazer um chamamento aos órgãos que de alguma forma estão envolvidos com este contexto de trânsito para que possamos direcionar os esforços e chamar a atenção da população quanto à ocorrência de acidentes. A Semana Nacional do Trânsito estará focada no sentido de dizer à população que ela também é parte integrante neste processo que objetiva a redução de acidentes em nossa cidade e em todo o Brasil. Com as ações definidas, a Semana Nacional do Trânsito de Pato Branco tem data para acontecer. As atividades serão desenvolvidas na semana de 16 a 25 de setembro e todas as entidades, órgãos que estão envolvidos neste universo de trânsito farão atividades, desenvolverão ações junto à empresa, junto à comunidade, a fim de chamar a atenção, como eu disse, da população para que ela conjuntamente participe deste processo de diminuição de acidentes. Capitão Batista, comandante da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, ressalta a importância de ações de prevenção no trânsito. A Semana Nacional do Trânsito vem sendo desenvolvida há anos com a intenção de conscientizar os condutores, pedestres, para que cumpram as leis de trânsito e com isso evitem os acidentes que causam os feridos e as mortes nas nossas rodovias. Então são chamadas várias entidades. A Semana Nacional do Trânsito aqui de Pato Branco é organizada pelo DEPATRAN, através do seu chefe, o Tenente Coronel Dolenga, e engloba vários órgãos de trânsito e também outras entidades relacionadas para que nós tenhamos um trânsito mais seguro no sudoeste do Paraná. Pato Branco registra, em média, três acidentes por dia. O diretor do departamento conta a que se deve tantas ocorrências. Notadamente, os acidentes ocorrem, na sua grande maioria, por conta da ação do condutor. 95% se refere à imprudência ou falta de atenção por parte do nosso motorista. É importante também destacar que a frota circulante do município aumentou consideravelmente nos últimos anos. Nós temos hoje em torno de 70 a 75 veículos para cada grupo de 100 habitantes. Isto significa dizer que nós temos uma dificuldade de circulação, de estacionamento e, consequentemente, uma possibilidade maior de acidentes. É importanteizzar. Obrigado.